Motorista Brasileiro Carroceria enlonada Enfrentando o sol e chuva Ser ação poeira na estrada É um herói de talento Volante traz o sustento Cabe na sua morada Motorista Brasileiro De todas as gerações Preto, branco, rico ou pobre Sente as mesmas emoções Herança de paz pra filhos Já se tornou tradições É uma família de hermanos E com o passar dozenos Só trocam de caminhões Motorista Brasileiro Não é só estrada reta Subindo serra e descendo Sua viagem é direta Seja verão ou inverno Só a saudade lhe afeta Tua família te espera A homenagem é sincera Deste modesto poeta Motorista Brasileiro Poder fazer uma prece Cantando eu peço pra Deus Nada de ruim te acontece São Cristóvão te proteja Trabalhador tu merece Seja casador solteiro Todo povo brasileiro Aplaudindo te agradecer 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 Obrigado.